A paz do Senhor, meus irmãos, nós somos agora quase 700 pessoas assistindo ao vivo essa celebração neste Domingo de Ramos. E eu peço a você que na sua casa se levante, porque nós vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos de 33 a 43. Repetiremos o versículo 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades rombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo não se salve, se é que defota o Cristo, de Deus o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam. Aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Repita comigo novamente este versículo. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Este é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, louvado sejas, ó Cristo. Ainda em pé como você está, vamos cantar o hino dominical. Depois, abra bem o seu coração para receber o que o Espírito Santo do Senhor colocou no coração do nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia, para falar o seu e ao meu coração nesta manhã. Amém. Oh, quão cego eu andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu O seu sangue verteu E salvou este pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde eu vi, meu Jesus O castigo por mim suportar Pela fé logo ali Os meus olhos abri Desde agora na luz desejo andar Eu ouvi a falar Deste amor singular Que do céu trouxe o verbo Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde eu vi, meu Jesus O castigo por mim suportar Pela fé logo ali Os meus olhos abri Desde agora na luz desejo andar Houve um dia em que vi Meu pecado e senti Sobre mim duro gládio da lei Eu então pude crer Em Jesus me esconder E refúgio seguro E refúgio seguro Nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde eu vi, meu Jesus O castigo por mim suportar Pela fé logo ali Os meus olhos abri Desde agora na luz desejo andar Que feliz foi então Este meu coração Conhecendo a grandeza Do amor Que levou, meu Jesus A sofrer lá na cruz E salvar este pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde eu vi, meu Jesus O castigo por mim suportar Pela fé logo ali Os meus olhos abri Desse agora na luz desejo andar Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios E o meditar do meu coração Perante a tua face Rocha minha Redentor meu Amém Bom dia a todos Que me veem em online Bom dia aos ouvintes Que estão sintonizados conosco Na rádio evangélica FM 100.7 Hoje eu pretendo À luz da palavra Desenvolver um tema muito importante Eu vou falar quais são as motivações Corretas Para alguém seguir Jesus Quando eu falo corretas Eu estou pressupondo Que há motivações incorretas Vou falar sobre tudo isso E que Deus me unja E me dê sabedoria Para enfrentar esse tema Hoje no calendário cristão Nós celebramos o Domingo de Ramos É aquele domingo que acontece Que precede a celebração da Páscoa Que é a nossa maior festa E domingo que vem Presencialmente Nós vamos ter dois cultos Seis horas da manhã Com o café da manhã Preparado para você Zero oitocentos E depois Às dez horas Outro culto E eu quero pregar E eu quero pregar Nos dois cultos Na Páscoa Como disse Hoje é o Domingo de Ramos Nesse domingo As igrejas do mundo inteiro Lembram A entrada triunfal De Jesus De Jesus Em Jerusalém Montado Num jumentinho Vejam como a Bíblia É maravilhosa Quinhentos anos Antes Zacarias O profeta O profeta Havia profetizado Isso Escute O que diz O profeta Jerusalém Cantem Com alegria O teu rei Está chegando Ele É muito humilde E ele Vem montado Num jumentinho Quinhentos anos Zacarias Já estava prevendo Isso E Aquela Era A última Semana Que Jesus Viveria Aqui entre nós A cidade De Jerusalém Estava Apinhada De gente Vindo De todas As partes Para A celebração Da Páscoa Do povo Judeu E E quando aquela Multidão Ficou sabendo Que Jesus Estava entrando Em Jerusalém Olha O que ela Fez A multidão Estendia Suas Vestes Onde Jesus Iria Passar E o povo Segurava Nas mãos Ramos De Palmeira Para Saudar Deus Olha Nós Colocamos Ramos Hoje Aqui na decoração Da igreja Lembrando aquele momento Não é Enquanto que Jesus Entrava pisando Nas vestes Saudado Pelos Ramos E o povo Cantava Osana Osana Bendito É Aquele Que Vem em nome Do Senhor Ele É O rei De Israel Osana Nas Alturas Isso Mesmo Queridos Isso Mesmo Embora O domínio de Ramos Sugere Muito Muitos Muitas Muitas lições Para a nossa vida Eu Quero Recordar Nesse Sermão Um Momento Dramático Que aconteceu Com Cristo Cinco dias Depois Que ele entrou Em Jerusalém Montado Num jumentinho Ele Estava Pregado Numa cruz Na sexta Feira Ao Lado De Dois Ladrões Muito Bem Dois Ladrões Que Nunca Quiseram Nada Com Jesus Dois Ladrões Que sujeitaram A vida Toda O apelo De Deus No coração Deles E como Consequência Disso Eles estavam ali Pregados Naquela cruz Esperando A morte Jesus No meio De repente Um ladrão Eu vou chamá-lo De primeiro Ladrão De repente Ele Ele começa A blasfemar Contra Jesus A falar Com ironia Ele diz Assim Você não é O Messias Então Salve A si mesmo E salve Também A nós Olha Lá no fundo Ele sentia Que Jesus Podia Fazer Alguma coisa Para ele E o que ele queria Mesmo de Jesus Que ele tirasse O tirasse Daquela cruz Estava doendo Muito A morte De cruz É muito cruel Ninguém morre Na cruz Por causa Das feridas Nas mãos Dos pés A morte De cruz É lenta Muito cruel O sangue Vai acabando Gota Gota Às vezes O marginal Ficava Muitos dias Ali O sol De dia O frio De noite A fome A sede A perda Paulatina De sangue Ia acabando Gota Gota Aquele resto De vida O problema Desse homem Esse primeiro É que ele não Tinha preocupação Nenhuma Espiritual Ele queria ser apenas Tirado Da cruz Ele não estava Preocupado Com salvação Não estava Preocupado Com vida eterna Não tinha Consciência Do seu pecado Não estava Arrependido Não Confessou Seus pecados Ele somente Quer Se ver Livre Da difícil Situação Que ele Se encontrava Olha Esse primeiro Ladrão Mostra aqui A realidade De todos Os tempos Milhões E milhões De pessoas Seguem Jesus Simplesmente Por interesses Humanos Que era o caso Deste primeiro Ladrão Queria sair Da cruz Olha O raciocínio dele Você Não é o messias Me tire Dessa 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 cruz E Muita gente Não percebe As verdadeiras Motivações Que tem Para seguir Jesus Na vida Você sabe Quais são Os movimentos Religiosos Que mais Crescem Especialmente Aqui no Brasil Eu vou dizer Os movimentos Que mais Crescem Aqui no Brasil São Aqueles que Prometem Cura Todo o tempo Milagres Propriedades É Um bom emprego Olha aí Liga a televisão Você vai ver Claramente Alguns programas Sugerindo isso Somente Milagres Cura Propriedade A mensagem Genuína Do evangelho Tem estado Ausente De muitos púlpitos Não se prega mais Sobre novo nascimento Não se prega mais Sobre regeneração Arrependimento Fé Santificação Santificação Regeneração Bem-aventurança Eterna Pregam mais Sobre Os benefícios Que o homem Deve receber Aqui e agora 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 Você poderia me perguntar Desejar ser curado Está errado, é? Claro que não Peça a Deus um milagre na sua vida Não tenha medo de pedir Acredite no poder divino Mas não faça disso A motivação única De você seguir Jesus Olha o raciocínio do primeiro ladrão Olha Se tu és o filho de Deus Salve-me Porque se tu me salvas Se me tiras dessa cruz Eu vou acreditar que você é o filho de Deus Imagine alguém muito doente Que nunca teve relação nenhuma com Jesus Orasse assim Senhor Se o Senhor me curar Eu prometo Aceitar Jesus Como o meu Salvador Pois essa é uma motivação Errada de aceitar Jesus E se o plano do Senhor Não for curá-lo Que mérito ele terá disso Para aceitar Jesus Peça um milagre na sua vida Mas não faça disso A motivação única De você seguir o nosso Mestre Jesus não quer Ou melhor Jesus Nos quer Inteirinhos Jesus Jesus Requer A nossa felicidade Em todas as dimensões Da nossa vida Jesus não quer só resolver Problemas da Gente Não Ele quer o coração Tem gente que só entrega problemas Ele quer você Ser o primeiro no seu coração Agora vamos ver as atitudes do segundo ladrão Eu gosto desse Ah, esse é melhorzinho Ele é conhecido como bom ladrão Esse bom ladrão certamente estava querendo também sair da cruz Mas a motivação dele foi diferente A oração não foi só para sair daquela cruz Ele reconheceu ali que o seu problema era mais profundo Ele reconhece que o problema dele era a razão dos sofrimentos dele Porque ele era um pecador Fez muitas coisas erradas na vida Ele não quer viver mais assim Ele está incomodado com as suas fraquezas Ele está arrependido Ele deseja perdão Ele quer viver livre daquela natureza pecaminosa que ele tinha Olha Queridos Depois Esse segundo ladrão Começa a censurar o seu companheiro Ele reprende o primeiro ladrão Ele diz assim Você não teme a Deus, não Você está debaixo da mesma condenação que esse homem está A nossa condenação foi justa Por isso nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos Por causa das coisas erradas que nós fizemos Mas esse homem não fez mal nenhum Depois que ele reprende o companheiro Ele olha para Jesus E diz Lembrem-se de mim Quando entrares no teu reino E Jesus diz Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Olha queridos Aqui está o primeiro passo Que nós precisamos dar na vida Para resolver os nossos problemas Esse é o primeiro passo Reconhecer os nossos erros Esse segundo ladrão Reconhecia que ele estava pendurado na cruz Porque ele tinha cometido muitos crimes Ele não escondeu os seus pecados Ele não se justificou Ele não argumenta Ele não joga a culpa nos outros Ele simplesmente reconhece que a sua vida esteve sempre errada Você já deve ter descoberto o que eu já descobri O ser humano dos nossos dias Ele não gosta da ideia Que ele nasceu em pecados E carrega uma natureza pecaminosa Ele não gosta disso Deixa eu fazer um parênteses Houve um grande filósofo francês Jean Jacques Rousseau Ele viveu no século XVIII Esse homem fez um estrago tremendo Na história da igreja depois do século XVIII Ele publicou uma tese Que os ateus gostam Citam Rousseau toda hora Rousseau defendia a tese Da bondade original do coração humano Ele dizia assim Que o homem nasce perfeito Sem mácula Sem nenhuma herança maléfica do passado E depois A sociedade é que corrompe o homem Não mesmo Rousseau Você devia ter tido um encontro com Jesus Rousseau A Bíblia diz o contrário A palavra de Deus me autoriza a dizer aqui Que o homem já nasce Quando nasce já traz Algo que o oprime Algo que o machuca Que o leva a viver uma angústia existencial Um vazio E não há nenhuma força humana Capaz de preencher esse vazio E trazer felicidade para as pessoas E para curar isso Custou o sangue de Cristo na cruz Só Jesus resolve esse vazio Através de um encontro pessoal e transformante Com Cristo Esse Rousseau pensava que É o meio É que corrompe o homem Mas é o contrário É o homem Com a sua natureza pecaminosa É que corrompe o meio Essa é a nossa fé A Bíblia diz isso É por isso que Aqueles que gostam muito de Rousseau Aliás Devo dizer que as universidades inteiras As maiores universidades No mundo Decantam Esse filósofo E por isso Quando essa gente peca Eles tentam Eles tentam explicar Aliás Nós temos uma capacidade imensa De racionalizar os nossos erros Quase sempre a gente encontra Um bode Expiatório Para justificar os nossos Equívocos na vida Ora queridos O pecado Não precisa ser explicado Por favor Não fique colocando a culpa nos outros Não diga assim Ah eu pequei Porque eu estava muito sozinho Estava muito vulnerável Eu fiz aquelas coisas erradas Porque o meu marido me abandonou Minha mulher me deixou Meu pai não me compreende Estou na droga Porque ninguém gosta de mim Eu bebo Porque a sociedade é injusta Não procure se justificar Deixem-me dizer uma coisa A vocês Para você Ter uma vida restaurada Perdoada Regenerada Salva Uma vida curada Feliz Você precisa De dar Dois passos O primeiro Passo Foi esse Que o ladrão O bom ladrão Deu Confessou Seus pecados Ele reconhecia Sua situação Pecaminosa Ele reconheceu Que o seu Verdadeiro problema Era não ter dado A Jesus O primeiro lugar Na vida dele É ele ter vivido Toda uma vida Separada de Jesus Não fique portanto Procurando Justificativa Enquanto Dos seus erros Enquanto você estiver Procurando Justificativa Você não Dê o primeiro passo Se você quer ser curado Mesmo Verdadeiramente curado Se você quiser Ser transformado Verdadeiramente Transformado É só você Dar o primeiro passo E dizer Como ladrão Da cruz Esse homem Não fez nada A ninguém Mas nós fizemos Nós merecemos Porque nós fizemos Muito mal Nessa vida Se você Tomar Consciência Da sua situação E reconhecer Os seus erros Você já Deu O primeiro passo Eu gosto Daquele Provérbio 28 13 Aquele que encobre As suas transgressões Nunca Prosperará Mas aquele que confessa E deixa Alcançará A misericórdia De Deus Isso mesmo Ao longo da minha vida Pastoral Irmãos Eu tenho encontrado Muitas pessoas Que verdadeiramente Se arrependeram Sofreram Muito Com relação Aos seus erros Suas escolhas Na vida Deram o primeiro passo Muitos Sentem Que nada Mudou Por que Nada mudou Porque Não deram O segundo passo O segundo passo É você Clamar Por ajuda Do alto Clamar Aquela Parábola Do filho pródigo Pode nos ajudar A compreender A importância Desse segundo passo Jesus contou A parábola Do filho pródigo Um pai Que tinha dois filhos O filho mais moço Achava que a casa Do pai Era muito Rotineira A mesmice Ele sonhava Ele sonhava Com novas aventuras Onde pudesse viver Por conta própria E ele resolveu Sair de casa Pediu a herança O pai deu E saiu de casa E foi Morar Num país Mais longínquo E lá Deu tudo errado O dinheiro acabou Ele começou A buscar Um emprego O primeiro E o único Emprego Que ele conseguiu Foi ser Guardador De porcos Sujo Ali no chiqueiro E comendo As bolotas Que os porcos Comiam E ele se arrependeu Ele decidiu Caiu em si Eu vou voltar A casa De meu pai Pequei contra Deus E contra o meu pai E vou dizer Me aceite Como um dos seus Trabalhadores Eu não mereço Ser chamado O seu filho Então ele saiu Dali do chiqueiro E voltou Para a casa Do pai Quando o pai Viu aquele filho Voltando Sujo Fétido Miserável Miserável Esse pai Com muita Pena Corre Para abraçá-lo E beijá-lo Ele não pediu Para o filho Tomar banho Para ele beijar Ele beijou Ainda o filho Sujo Sujo Como estava É isso que Deus Faz conosco Quando nós Confessamos Os nossos erros E voltamos Para ele Querendo voltar Ele beija Desse jeito Com todo O passado Seu Sujo E o pai Preparou Um banquete Para aliviar Para celebrar A sua volta Olha que lindo O pai Diz Tragam A melhor roupa E vistam Nele Põe um anel No dedo Sandália Nos pés Porque este Meu filho Estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado Se esse filho Se ele tivesse Ficado ali Arrependido Num chiqueiro Sem pedir ajuda Ele teria morrido Entre os porros Mas ele reconheceu Seus erros E voltou Para a casa do pai Olha Amados Nós temos Que reconhecer Que em algum momento Da nossa vida Nós temos Que parar Fazer uma Autocrítica Temos que reconhecer A nossa situação Clamar Clamar Aos céus Pedindo ajuda E essa ajuda Não virá De livros De autoajuda Mas sim Mas sim De ajuda Do alto Eu gostaria Que você Abrisse o seu coração Aqui Esta manhã Nessa catedral Onde você estiver Em casa E diga E diga de verdade Se abrindo Se abrindo Se abrindo Senhor Eu O meu problema Senhor Sou eu mesmo O meu problema Senhor É porque Eu sou muito Temperamental Eu tenho Um caráter Falho Eu não tenho Paciência Eu explodo Por qualquer coisa Eu não tenho Sabido me dominar O problema O problema meu É o meu Orgulho Pai O problema Meu É que eu Quero Sempre Ter razão Eu julgo Demais As pessoas O meu problema É falta De sabedoria Do alto O meu problema Não é o meu Patrão Nem os outros Que tem Mais oportunidades Do que eu O meu problema É o meu Gênio Explosivo Eu sou Impontual Sou muito Desorganizado Eu sou Egoísta Demais Meu Deus As vezes Desonesto Adúltero Eu minto Demais Eu não Me preparei Para a vida Eu tenho Levado Um cristianismo De fachada Esse é o meu Problema Senhor E eu não Tenho Força Senhor De sair Dessa situação Sozinho Me ajude Me ajude Me ajude Me ajude Me ajude Olha Olha queridos Pedir perdão Não é sinal de fraqueza Não Não é sinal de debilidade Ao contrário Pedir perdão É sinal de valentia Só pessoas fortes Pedem perdão Reconhecer erros Estar disposto a corrigi-los Deus é sinal de caráter Deus ama corações assim Deus ajuda corações assim Deus perdoa corações assim Quantas vezes Eu tenho Encontrado Pessoas Que foram Aqui dessa igreja Muito ativas Nos ministérios E por alguma razão Se afastaram Da gente Eu me encontro Com elas E digo assim Eu sinto Tanta falta De você Eu quero você Mais perto De mim Aí a pessoa Me diz assim No geral Ah bispo Eu ando Cheio De problemas Um dia Quando eu Resolver Esses problemas Eu volto Essas pessoas Têm que fazer O que o filho Pródigo fez Tentar resolver Os problemas Sem a ajuda De Deus É um grande Engano Agora Vejam O mérito Desse segundo Ladrão Vejam Em quem Ele acreditou Ele acreditou Num Cristo Morimbundo Ele Acreditou Num Cristo Pregado Na cruz Num Cristo Que não Fazia mais Milagres Porque suas mãos Estavam pregadas Seus pés Já estavam Pregados Não podiam Mais andar Pra fazer Milagres Já não podia Ensinar Porque todos Seus discípulos O abandonaram Estavam Estavam Numa agonia Terrível Naquela cruz E pediam Um pouco D'água Deram Uma esponja Embebida Em vinagre Pra ele Ele estava Ferido Com uma coroa De espinhos Que entravam E machucavam Todo Sanguentado Uma lança Dentro No seu Abdômen Foi num Jesus Assim Que ele Disse Lembre-se De mim Quando entrares No teu reino E Jesus Diz Hoje mesmo Estarás Comigo No paraíso E deve ter Dito mais Você nunca Mais Estará Sozinho Você nunca Mais Serás Abandonado Rejeitado Nunca mais Você vai Passar Fome Você estará Para sempre Comigo Por toda A eternidade E eu digo A você Que me ouve Você já Descobriu Que esta Vida Não é Tudo Você já Entendeu Que não Que você Não veio A este Mundo Só para Trabalhar Trabalhar Fazer um Pouco de Dinheiro Gastar Quais São as Suas Motivações Que o Levam A seguir Jesus Queridos A Bíblia Fala De um Céu Como Sendo Um lugar Um lugar Maravilhoso Um dia Eu me Imaginei Andando Lá no céu Naquelas Ruas De ouro Como diz João Lá no Apocalipse 21 E vamos Imaginar Aqui Que lá No céu Todos Nós Vamos Nos Reconhecer E eu Estava lá Andando Nas ruas De repente Sabe Quem eu Encontro O apóstolo Paulo Bem Um abraço Nele Aí Eu digo Para ele Eu me Senti Muito Honrado Apóstolo Por ter Recebido Dos meus Pais O seu Nome Preguei Tanto Sobre Você O que Você Ensinou Aí Eu Lembro Do ladrão Da cruz E disse Apóstolo Você Conhece Aqui O ladrão Da cruz Aquele Que foi Crucificado Com Cristo Falando Ah Eu Conheço Muito Meu Amigo Ele Mora Pertinho Aí Você Vai Em frente Vira Direita É a Segunda Casa Aí Eu Vou Viro A Direita Segunda Casa E ele Aparece Eu Olho Para ele E Pergunto Você Que foi O bom Ladrão Acho Que ele Vai Me dizer Assim Nem Tanto Nem Tanto Aí Eu Digo Você Poderia Me Contar A História Da Cruz Sim 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 Ele Dirá Sim Entra Senta Aí Eu Nunca Cansarei De Contar Aquela História Aquele Dia Na cruz Eu Vi O Senhor Jesus Agonizando Ele Não Tinha Feito Nada De Mal Eu Sim Minha Vida Era Uma Miséria E Ele Estava Morrendo Por Mim Eu Consegui Enxergar A Dimensão Do Seu Amor Por Mim E Clamei Por Ele E Pedi Uma Coisa Só Que Ele Se Lembrasse De Mim Olha O que Ele Fez Ele Não Só Lembrou Mas Me Deu A Vida Eterna Aí Eu Interrompo Eu Já Estou Emocionado Ali E Tal Que Maravilha Você Teve Oportunidade De Vê-lo Com Seus Olhos Físicos Ouvir A Sua Voz Eu Na Terra Disse Para Ele Eu Nunca Tive A 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 Pela Fé Eu Também Enxerguei A Minha Miséria Na Vida Também Entendi Que Ele Morreu Por Mim E Eu Aceitei Como Meu Salvador E Senhor Eu Serei Eternamente Grato A Ele Porque Também Me Trouxe Aqui Que Que Grande Dia Será Que Ele Eu Dirijo Ao Seu Coração Aqui Hoje Jesus Tem Um Lugar Para Você Naquele Reino É Possível Que Materialmente Você Não Tenha Conseguido Tudo Que Você Almejou Na Terra Mas Deus Tem Um Lugar Preparado Para Você No Céu Se Você Conseguir Enxergar A Verdadeira Dimensão Do Amor Divino E Quando Você Partir Desta Vida Jesus Dirá Para Você Aquelas Mesmas Palavras Que Disse Aquele Bom Ladrão Hoje Mesmo Estarás Comigo No Paraíso E Deus Abençoe Você Abençoe Você Para Sempre Para Sempre Para Sempre Amém Jesus Amém Abençoe Abençoe